Eu quero que você declare comigo Diz assim O meu coração Não quer me escutar Tá tão inquieto Não para de chorar E eu não vou mentir Eu não sei lidar Mas ele fica calmo E até dormir tranquilo Se tua voz ele escutar Declara comigo, diz Pai, eu me lembrei De quando as coisas se complicaram Aqui E pra ti eu cantei Que tu és o meu motivo Pra seguir E a minha alma então Segurou em suas mãos Só pra não desistir Diz Sabes bem que eu não sou capaz Mesmo assim não me deixou pra trás Quando eu mais precisei Eu te encontrei Aqui Fala pro meu coração Acalma Sussurra pra ele Dizendo que nunca vais me abandonar Eis a paz Eis a paz da minha alma Tua voz me acalma E me faz descansar Levanta a mão pra cima E me canta comigo assim Me canta comigo assim Declara com seu coração agora Pai, eu me lembrei De quando as coisas se complicaram Aqui E pra ti eu cantei Que tu és o meu motivo Pra seguir E a minha alma então Segurou em suas mãos Só pra não desistir Sabes bem que eu não sou capaz Mesmo assim não me deixou pra trás Quando eu mais precisei Eu te encontrei Eu te encontrei Fala pro meu coração Acalma Sussurra pra ele Dizendo que nunca vais me abandonar Eis a paz da minha alma Tua voz me acalma E me faz descansar Sabes bem que eu não sou capaz Mesmo assim não me deixou pra trás Quando eu mais precisei Eu te encontrei Aqui Fala pro meu coração Acalma Sussurra pra ele Dizendo que nunca vais me abandonar Eis a paz da minha alma Tua voz me acalma E me faz descansar Diz pra Jesus Eis a paz da minha alma Tua voz me acalma E me faz descansar E me faz descansar Fala pro meu coração Acalma Sussurra pra ele